Oi gente, no vídeo de hoje vou buscar um pouco de lenha e vou levar vocês, vou mostrar um pouquinho do caminho para vocês. Música E gente, nós já chegamos aqui, nós vamos tirar lenha, meu marido vai acordar enquanto eu ser com os varãozinhos para tudo acontecer e depois a gente vai levar embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou mostrar para vocês, tá? Não sei se vai dar para vocês verem o vídeo, mas foi eu? Nós chegamos já com o tempo de chuva, dá uma olhada no poeira, vindo um vento com a poeira, vai ter medo. Mas vamos ver se dá pra gente cortar um pouco de lenha E aí eu vou mostrar pra vocês Não sei se vai dar pra pegar alguma coisa Aqui ó, meu marido já tá cortando Ele tá lá na frente cortando com a motosserra Isso aqui gente, a lenha já foi queimada Viu aqui? Então eu tô aproveitando Então já tá lá na frente E é isso aí, ó Vou aproveitar essa lenha aqui que já tá queimada E dá pra me queimar no fogão Aí vocês vão falar, Vi, mas você só tá usando fogão a lenha? Não, eu não tô usando só fogão a lenha O que que acontece? Eu tô economizando um pouco E tô usando fogão a lenha assim Pra fazer feijão, carne Algum dia, às vezes eu faço toda a comida no fogão a lenha Mas tá muito calor, gente Não posso só usar fogão a lenha Eu uso também o fogão a lenha várias vezes Eu uso fogão a gás, mas eu gosto de usar fogão a lenha Muito gostoso a comida no fogão a lenha E eu vou começar a catar aqui Aí chegar ali no carro e vou mostrar pra vocês, tá? Gente, ó, eu tô colocando aqui, ó O bagageiro do carro, é pouca coisa que eu vou levar Eu já tenho um pouco na minha casa Se a gente vai se parar, chega no tempo de chuva A gente tem que ter lenha Então eu quis pegar essa aqui Porque essa aqui é muito boa pra gente queimar fogão a lenha Aqui, gente, ó, meu marido vai cortando e deixando aqui, ó Eu vou carregando lá pro carro Esse pedacinho de madeira Então eu vou colocar aqui, ó Bem colocadinho pra não sujar tanto Mesmo que a gente corra o pão Mas não tem noção, gente Como isso aqui ajuda, viu? Não tem que a pimenta ou ter fogão a lenha, né, gente? Só cozinhar no gás, né? É até uma piada Mas, enfim, eu gosto, viu? Eu gosto de cozinhar no fogão a lenha Olha, gente, o pezinho de piqui Coisa rica Bem carregadinho, ó Mas não tá no tempo ainda, não Não tem que madurar, não Mas vai madurar e vai ficar uma riqueza Que delícia A gente choveu pra aqueles lados lá Ó, aqui não Aqui não deu nenhum pinguinho Tem até arcoíris, ó Hoje buscamos levar arcoíris Olha, coisa rica Gente, já catamos a lenha Vamos levar esse tanto aqui Ixi, aqui dá pra mim bastante tempo Agora vamos embora pra casa Gente, nós estamos indo pra casa Já catamos a lenha O sol tá fritando A hora que chegar lá, gente Vou mostrar pra vocês Eu queria passar ali embaixo no riozinho Mas não sei quanto vai dar Se a gente passar, eu mostro pra vocês Tchau Música Música E a gente já chegamos, ó, e vamos colocar aqui a lenda, que eu vou carregando para o nosso corpo e me usar. Vou deixar aqui mais pertinho de casa, aqui está no fundo, ó, da minha casa, e eu vou carregando aos pouquinhos. Aqui nós plantamos o milho, a abóbora, vai ficar tudo dando assim no meu após. Eu vou ali, gente, que eu vou mostrar para vocês o meu pé de bucha, que está a coisa mais rica. Gente, aqui a bucha, olha que lindeza, gente, essas aqui, as buchas bem gordinhas, ó, quando elas estiverem secas, aí eu volto para mostrar para vocês. Um pé só e está lastrando, olha, coisa rica. Gente, olha aqui, vim mostrar para vocês o meu pé de bucha e olha só o que eu encontrei. Que delícia, vai dar um refogado amanhã. Gosta, Mariana? Eu gosto. Gosta, Leite? Gosto. Quem não gosta, né, gente? Aqui, gente, esse pé de chuchu é assim, ó, meu marido comprou ele no mercado e plantou. Ficou linda, coisa mais rica. Ó, numa tarde, cheguei aqui, os pombinhos tinham comido todas as folhas. Foi uma luta. Aí ele colocou esses bambus para ver se disfarçava um pouco, mas eu creio que é por causa da seca. Estava muito seco quando eles comeram esses ponteirinhos do chuchu. E agora está brotando tudo, já está se lastrando, ó, as ramas já estão subindo, abraçando com o pé de maracujá, abraçando com o pé de bucha, está virando uma salada de plantação, mas enfim, cada um no seu tempo vai dar. Igual aqui, né, mostrei para vocês, né, aqui já está, no meu chapéu, saí para colher, ó, vou mostrar as buchas, acabei colhendo. Isso daqui, ó, olha que benção de Deus, né? E está precisando, gente, está assim, ó, eu comecei a carpir aqui, ó, mas aí meu marido ligou a irrigação. Então eu vou esperar secar a terra um pouco, depois eu vim carpir, porque isso aqui tem que ficar limpinho, gente. Mas por conta da irrigação quase não fica, né? O mato cresce muito rápido. Aí o dia que eu for carpir, eu vou mostrar para vocês também, se der, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me siga lá também no Instagram, estou sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri